Sim, minha camisa tá amassada, porque eu moro com a patroa só, a gente não gosta de passar roupa e tá amassado assim mesmo, foda-se, não tem problema, não, é assim, se você tá incomodado, se você tá incomodado, paga no seu cu! Música 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 É gênio, a cabeça tá à frente, tudo está à frente desse povo, ai meu Deus do céu, e diz que o high tech vai ter até uns touch screen, vai ter uns bagulho que você vai lá e mexe lá, e o ponto de ônibus, vai ter o iPad gigante no ponto de ônibus ali, vai dar pra jogar um Angry Birds talvez? Não sei, não sei, não sei, não sei, tô falando aqui, não sei, não sei, vai que dá, vai que dá, e é bom que pra rapaziada lá, aquela rapaziada lá, vai ter uns iPad aí na rua ali, ninguém vai jogar pedra, não vai riscar não, vai ser uma maravilha, vai, nossa senhora, não quero, ah, oxa, oxa, oxa! Eu vi uma matéria que foi lá, cobriu o evento do lançamento dos novos pontos de ônibus na cidade de São Paulo, e eu achei engraçado essa matéria porque eu só tive uns coxinhas ali, e o mercado publicitário, que é engraçado que proibiu as publicidades, tá cidade limpa e agora tá voltando tudo, com os relógios lá, com as propaganda, agora é o ponto de ônibus com propaganda, né, vai voltar tudo, né, então, cidade limpa é minha rola, né, e esses coxinhas que eu vi na matéria, eu não sei não, se eles pegam ônibus pra ir pra trabalhar, né, eles passam ali com o carro e falam, olha, que ponto de ônibus bonito, né, nossa, que ponto de ônibus bonito, esse ponto aí é o caos estruturado, esse ponto aí é o minimalista com ginga, esse ponto aí é o high-tech, é o high-tech esse aí, olha só que bonito, dentro do seu Jaguar com ar-condicionado, né, não, eles não vão tá ali no ponto, né, pra saber, por que eu falo isso? Porque quem tá no ponto de ônibus, independente do ponto de ônibus, não quer tá no ponto de ônibus, quem tá quer ali, quer que passa logo a porra do ônibus pra lá embarcar, pra ir pra seu trabalho e voltar pra sua casa, em São Paulo, onde tá acontecendo essa porcaria, eles fazem o seguinte, olha, abriu uma estação de metrô tal, e vamos cancelar 15 linhas de ônibus, e todo mundo vai ter, dessas 15, vai ter uma linha só, que vai até o metrô, só nossa, como a gente é gênio, então em vez de a gente somar, pra melhorar pra população, não, vamos subtrair, pra foder os filha da puta, e aí passa de uma em uma hora o ônibus, né, então a pessoa tem que ficar no ponto, então vamos fazer um ponto bonitinho para eles, agora tem um detalhe, olhem a foto aqui, sabe, esse ponto de ônibus, tá vendo, é um vidro atrás, um vidro em cima, beleza, legal, bonito, né, olha, cheio dos designer, né, os designer, só que o povão não quer designer, a gente não quer ficar ali no ponto de ônibus, porque ponto de ônibus serve pra duas coisas na minha concepção, dia de chuva, proteger da porra da chuva, se vocês olharem a foto, volta aí a foto, não tem proteção lateral, se chover com vento, você tomou no seu brioco, você tomou no seu enrugadinho, certo, e outra coisa, que você tem o ponto de ônibus, pra dia de sol escaldante, você não tomar sol na lata, sabe pra mim que chama sol, vidro, e você embaixo disso, pra mim isso chama estufa, você ficar debaixo de uma porra de uma estufa, mete uma cartolina por cima que protege mais que uma porra de um vidro, meu, ufa senhora, então eu prefiro na minha concepção um ponto feio, porém funcional, que você não fica tomando sol na lata, e que se chover, mano, você pode até encostar ali do lado assim, porque, na moral, ninguém quer ficar no ponto de ônibus, então ao invés de você melhorar o ponto de ônibus, melhora o transporte público, ao invés de fazer uma licitação, e a gente sabe que corre rios e rios de dinheiro, né, a gente sabe que licitação, né, ai, política brasileira, aí você paga melhor o motorista, paga melhor o cobrador, bota mais linha de ônibus ali, pra não ter que ficar esperando no ponto high-tech, mini-matalista, brucutu e gauze, se daí vai tomar no cu esses porra de nome, filha da puta, né. Bom, se você curtir esse vídeo aí, por favor, dá um joinha aí, dá um compartilhar, manda aí no Facebook ali, copia e cola ali, porque, né, se você pega ônibus, faz favor, embarque nessa e faz um curtir aí, se inscreva no canal e entre no site do teu grupo, que bota. Assista os vídeos antigos, que deve estar aqui, aí se inscrever tá aqui, e o site é aqui. Eu odeio isso, mas é legal. E é isso aí, é isso aí, é isso aí. Abraço.